A Assembleia Legislativa suspendeu temporariamente o recesso parlamentar para votar projeto que reconhece estados de calamidade pública em São José do Calçado, no sul do Espírito Santo, por causa das chuvas. Os deputados se reuniram em sessão extraordinária para votar a matéria. A solicitação para reconhecimento de calamidade pública foi encaminhada pelo prefeito Antônio Coimbra de Almeida. Segundo ele, cerca de 500 famílias foram afetadas, além de prejuízos aos comerciantes locais. No ofício enviado à Assembleia, o prefeito declara ainda que ruas e estradas vicinais da região ficaram completamente devastadas pelas chuvas. O estado de calamidade pública permite que municípios possam ter acesso a recursos federais de forma facilitada, façam compras emergenciais sem licitação e possam ultrapassar as metas fiscais previstas para custear ações de assistência à população atingida e de recuperação das localidades afetadas. Durante a sessão extraordinária, o presidente da Assembleia, deputado Erick Musso, disse que outras cidades do interior já sinalizaram a necessidade de projetos de calamidade para recuperar os danos causados pelas chuvas. Primeiro eu quero agradecer a presença de quase a unanimidade dos deputados e das deputadas estaduais. Uma convocação extraordinária no meio do recesso, entendendo a importância que a Assembleia tem de ajudar os municípios capixabas e, sobretudo, as vítimas das chuvas, que já passam de 1.700 pessoas desalojadas e desabrigadas em terras capixabas. Hoje fizemos a votação no decreto do município de São José do Calçado, mas temos a informação de que vários municípios já encaminharam também os pedidos à Assembleia, como Ibatiba, Alegre, Castelo, Guaçuí, Afonso Cláudio, que está na tramitação burocrática. Então, provavelmente, nos próximos dias, a Assembleia voltará a ser convocada de forma extraordinária para que a gente possa dar a nossa contribuição em ajuda aos municípios atingidos pelas chuvas. Música 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 Música